Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre! E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal da nova edição do livro Contos Inacabados. Chegou aqui em Bolsão uma caixa diretamente da HarperCollins Brasil com a nova edição de Contos Inacabados. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixe aí o seu gostei e ative o sininho das notificações. Então, sem mais demora, vamos ao unboxing! Então vamos lá, galera, para Rafael Soares diretamente da HarperCollins Brasil. Acho que está fácil aqui. Acho que não vai precisar de muita coisa. Vamos tentar soltar aqui, porque veio envelope. Olha só! Vou ter que rasgar a mão do ogro aqui. Uau! Vamos ver a capa aqui. Nossa, galera, que top! Olha que coisa mais linda aí. Vou colocar aqui para vocês verem. Ficou muito top mesmo, hein? Olha essa capa. Surreal! Surreal! Vamos abrir aqui, tirar do plastiquinho. E a gente já vai... Conhecendo. Que lindo! Que lindo mesmo! Uau! As runas aqui. Baixo relevo na parte de cima, na parte de baixo. Hot Stamp aqui. Prateado. Baixo relevo no nome do Tolkien também. A ilustração do Tolkien daqui é o Glaurung. Então vamos virar aqui. Olha só! Olha a largura, a espessura disso daqui, galera. Olha só o tanto de página que esse livro tem. Muito top! A parte de trás, que a gente começou vendo, também outra ilustração do Tolkien. Muito bonito mesmo. Ficou muito legal. Vamos abrir aqui. Vem o pôster, tá? Vamos já abrir o pôster aqui pra vocês verem. Opa! Olha que coisa linda! Até encheu a tela inteira aí, né, galera? Olha que top! Muito lindo mesmo! Agora, vamos continuar aqui. Do mapa. Uau! Mapa de Beleriand. A gente tá acostumado, né? Sumarillion. Tem esse mapa aqui. Bem grande aqui, ó. Mapa de Númenor. Também ficou bem legal. Mesmo estilo, mesmo padrão dos outros livros. Bem bonito. Olha só. O que é interessante é que as notas estão juntas com os capítulos. Coisa linda, hein? Vou passar aqui. Ver se vocês estão vendo aí. Vou dar uma folheada aqui pra vocês verem. É muito conteúdo. É muito material. Muita coisa. Já passamos da página 500. Índice remissivo. Índice remissivo tem aqui. Olha que legal. Notas sobre as inscrições em Tenguar e em Hunas e suas versões em português. Padrão também. Notas sobre as ilustrações aqui que vocês vão ver sobre Glaurung e o vale do Sirion. Já expliquei em live, né? Ó, outro mapa aqui. Já aqui é o mapa do oeste da Terra-média no fim da Terceira Era, né? Então, o primeiro mapa de Beleriand e das Terras ao Norte. Segundo, de Númenor. E o terceiro aqui. Oeste da Terra-média no fim da Terceira Era. Esse é o mapa lá do Senhor dos Anéis. Olha que top. E um detalhe aqui. Deixa eu tirar aqui. O fitilho. Não posso esquecer do fitilho. Laranja. Olha que legal. Pra dar o contraste e combinar ali com a capa, com esse azul. Vou aqui um azul bem bonito. Combina aqui com Glaurung. Também, ó. Coisa bonita aqui. Tudo a ver. Muito, muito legal mesmo. Uma edição primorosa. Então, vamos ver mais detalhes de perto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto